Foi uma manhã muito especial vivida pelos alunos e todo o corpo docente do Colégio Junqueira. Este ano as apresentações foram improvisadas. Como todos estavam de férias, praticamente não aconteceram os ensaios. Mas como sempre, a galera superou os desafios. É muito importante a participação dos alunos, porque nesse projeto eles trabalham a autonomia, a proatividade, a socialização. Então são habilidades que no dia a dia é muito mais difícil trabalhar. Então nós fizemos essa edição aqui na escola, no Volta às Aulas. A gente estava até um pouquinho apreensivo, porque as crianças estavam de férias, de repente voltavam e já era o evento. Mas foi um sucesso, eles mantiveram o compromisso, se apresentaram e aí nós ficamos muito felizes com o resultado. A Gabriela, do sétimo ano, soltou a voz. Eu achei um evento muito bom para mostrar o nosso talento e eu acho muito legal o que a escola faz sobre o festival de inverno para nós mostrarmos o nosso talento. A minha apresentação, eu apresentei o trevo de quatro folhas e a música Closer com a Ana Maria. E a treva eu apresentei com a Micaela. E eu achei muito legal participar e a minha apresentação foi bem difícil escolher a música, porque era sobre filmes e séries. Aí a gente acabou achando uma série que encaixava com as músicas que a gente queria. Desde a primeira edição do festival de inverno, o evento conta com a participação também dos professores. Eles se unem aos alunos para demonstrar que a música e a dança fazem muito bem para o corpo e a mente. O diferencial da nossa equipe é esse, eles compram as ideias. Então, os professores participaram, a Marli recitou, a Cláudia veio de Janis Joplin, aí a Marli empolgou e até cantou, fez uma palinha ali da Janis Joplin para a gente. No final, o Duda cantou também, a Micaela estava tocando para uma aluna nossa, tocou para as crianças do terceiro. Então, no fim, deu tudo certo, foi um evento gratificante para nós que estávamos na organização, de ver a equipe inteira participando. E a gente vê alunos assim, mais retraídos, com dificuldade de relacionamento, apresentarem num evento assim. A Natália, do sexto ano, fez o que mais gosta, dançar. Foi muito legal porque a gente pode ver os que os outros sabem e os outros podem ver o que a gente sabe. Aí a gente também pode levar para frente o que a gente gosta de fazer. Sim, eu gosto. Desde pequenininha, quando eu saía com a minha mãe, sempre eu dançava e todo mundo queria que eu ensinasse. E eu sempre gostei de dançar, eu amo dançar. As expectativas agora se concentram para o próximo evento cultural do colégio, o sarau. A diferença do sarau e do festival é que no festival as crianças têm autonomia de escolher tema, de escolher o que eles querem fazer. No sarau, apesar deles terem essa autonomia, é um tema direcionado. Esse ano nós estamos trabalhando Guimarães Rosa e então o tema será o sertão. Então, tem que ser mais, é um evento mais direcionado. Então, é um evento bem mais pedagógico do que o festival. O festival é bem mais livre para eles. Na verdade não há, sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Agradecer a toda a equipe, principalmente a Tati, a Silva, a Cláudia, que pegaram na frente mesmo, nos ensaios, com as crianças, na edição das músicas, e que sem elas não teria acontecido esse evento. Agradecer a toda a equipe, principalmente a Tati.